Olá! Tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar. Bom estudo! Tchau! 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 Hello, my friends do Jardim 2! Aqui é o Teacher Dino com mais uma aulinha aí pra vocês. E olha só, nós voltamos novamente pra floresta, né? Lembra que o Teacher Dino falou que vai mostrar mais alguns animais que não estão no livro? Hoje a nossa... não temos atividade no livro, mas nós temos aqui, ó, os nossos novos animais que o Teacher Dino vai mostrar pra vocês hoje aqui na nossa floresta, né? E vamos começar com um animal assim, ó, que rasteja assim, ó, de quatro pernas, ele anda bem assim, ó, no chão, né? Ele pode andar tanto no chão como andar embaixo da água. Você já sabe quem é? Já ou não? Não! É aqui, ó, é o Crocodile! Olha só! Hello, Crocodile! Como é que eu falo o nome do jacaré em inglês, do crocodilo? Very good! É o Crocodile! Bye, bye, Crocodile! E olha só, nós também temos o outro animal que rasteja, rasteja assim, ó, pelo chão, rasteja em cima das árvores, no galho, né? Esse animal não tem pé, esse animal não tem mão. Como é que esse animalzinho sobe no pezinho de limão? Você já sabe qual é? É, é a Snake! Aqui, ó, hello, Snake! Snake, como é que você faz pra subir numa árvore, já que você não tem pés nem mãos? É, é uma coisa muito interessante, você já parou pra pensar? Pois é, não sei como é que eles sobem no pezinho de limão, nem na árvore, nem no galho, eu não sei, né? Bye, bye, Snake! Pronto, agora um outro animal, ele não rasteja, ele não anda, ele voa! É aqui, ó, é a nossa Eagle! Hello, Eagle! Como é que tá o tempo aí em cima, Eagle? Tá muito legal aí em cima? Deve ser muito bacana ser uma Eagle, né? Porque ele dá pra ver todo mundo lá de cima, dá pra ver toda a cidade, toda a floresta, né? E sabia que o Eagle é um caçador? Ele caça, assim, as presas, e quando ele vê uma presa ali embaixo, ele... Pega e leva pros filhotinhos pra comer, né? Bye, bye, Eagle! Ah, cuidado dos seus filhotinhos! Como é que eu falo águia em inglês? Muito bem, é a Eagle, né? O nosso próximo animal, ele fica dentro do pântano, fica dentro do pântano, do igarapé, mas aqui nós não temos ele, né? Ele é esse, ó... Corducho ele é! Sabe quem é? É o Rippo! Oi, Rippo! Hello, Rippo! Olha, Rippo, você tá muito gordinho, Rippo, tem que fazer uma dieta! Você não acha também que o Rippo tem que fazer uma dieta? Pois é, né? Tá bom, Rippo? Como é que eu falo esse animal aqui? Rippo, very good! Bye, bye, Rippo! Agora tem um animal que é muito feroz e selvagem. Ele é primo do Lion. Sabe quem é o Lion? Isso mesmo, é o Leão. Sabe qual é? É o Tiger. Olha aqui o Tiger. O Tiger é muito feroz. É, muito feroz e bravo também. Não vou nem chegar perto, não vou nem falar com ele. Vai que ele me morde. É o Tiger. É o Tigre. Pronto! E aí, aprenderam? Conseguiram aprender o nome de alguns animals? Conheci alguns animals em inglês? Sim ou não? Vamos lá! Aqui nós temos o Crocodile, temos a Snake, temos o Eagle, temos também o Rippo e temos o Bravo, que é o Tiger. Tá bom? Muito bem! Olha só! Hoje não tem tarefinha para fazer no livro, mas sabe o que você pode fazer em casa? Você pode desenhar algum desses animals que o teacher mostrou, tá bom? Desenha, pinta, você pode procurar na internet ou procurar em alguma revista que tem em casa ou pedir para mamãe ou papai desenhar para você, para pintar. Ou então você pode fazer você mesmo o seu desenho e mostra para o teacher, tá bom? O teacher quer ver muito a arte que você vai fazer e o desenho também. Você vai escolher o animal que você quiser, tá bom? Um beijo para vocês. Ah, e não esqueça de falar o nome desse animal em inglês também para o vídeo, se você for mandar o vídeo. Tá bom, turminha? Fique com Deus! Vejo vocês na próxima aula com outra atividade do nosso English Book. Tá bom? Bye, bye! Centro Educacional Recanto do Senhor. Compartilhando mais que educação. lineman E aí www.arm.com Obrigado.